O pastor que choras De finos modos Outros viz por desprazer Mas carneiros todos Com caldo de obdecer Quem te pôs na orelha Essas cerejas, pastor São de cor vermelha Vai pintar-las de outra cor Vai pintar os frutos As amoras e os rosais Vai pintar de luto As papoilas e os trigais Oh pastor que choras O teu rebanho onde está Deita as mágoas fora Carneiros é o que mais sai O teu rebanho onde está O teu rebanho onde está O teu rebanho onde está O teu rebanho onde está